Aô, Brutalhada, firme no boi, apertando o gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho, trazendo mais um vídeo pra vocês, no último vídeo eu falei, né, que a gente ia ferrar o cavalo do Barral, Garanhão, e pois é, vou marcar 10h30, o ferrador já chegou meia hora de andar, chegou 10h, e olha a trai que o homem vem, já vem com o trailer dele, tá com todas as traias lá no fundo, gente, vocês já vão ter um trem diferenciado, vai ferrar o cavalo, vocês já vão ver como que é a traia dos homens aqui, Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, diretamente de Gordon, no velho Texas, mais um vídeo pra vocês, olha lá, Charlie Rusko, Farrier Service, ferreiro, atrás do homem, All right, ho Now what's that nice do homem? é uma vez mais agora eu vou levar uma vez vamos olá 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 Rostco olá nunca vi nada assim nada assim o melhor carro farrier de norte de texas aqui Eu sou um bom amigo meu, mas olhe, olha a engenheira Você nunca viu isso como assim, você não vai ver isso como assim Beleza Olha a traia do homem A ferradura ali tem de tipo, tamanho É o Mr. Rusko Já vai com o carrinho dele, e ali ele tem o que ele precisa mais lá dentro ali O restante ali, olha Não vai entrar muito ali não só Pra vocês verem, tá vendo? Tá aí, olha Atrai o portão, tá ali Tá no carrinho dele Se eu não me engano foi ele que veio ajudar a fazer a cerca ali comigo Aí ó, o portão perdeu tudo o sapato Tá descalço o jogador Sobrou uma chuteira ali atrás, ali né meu filho Vai injetar o C já, tá? Fica tranquilo que nós já vai injetar o C já Deixa pra nós Quer dizer, deixa pro Lusko Pelo menos, cara Tchau 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 Música 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 O primeiro lado já foi, galera, aí ó, já está pronto, jogador, mas isso aqui não é morder, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau.